Hoje tem a outra semifinal também, confundi o ditado todo aqui, como do André Isaac. Tem Flamengo e Botafogo e tem gente aqui no estúdio morrendo de medo, acompanhe. Dúvidas rondam a cabeça do técnico Reinaldo Rueda para o jogo de volta da Copa do Brasil. Primeiro, na lateral esquerda. René se machucou no último jogo e a vaga agora está em disputa, entre Pará e Trauco. Já Guerreiro ainda não está 100%. Ele se lesionou no começo do mês, vem em recuperação e será reavaliado hoje para saber se vai ou não para o jogo. É importante não precipitá-lo, não forçá-lo. Ele tem muita motivação. Para o Flamengo não tem vantagem. Depois do 0x0 no Newton Santos, qualquer empate com gols classifica o Botafogo à final da Copa do Brasil. Por isso, o professor Rueda está contando com a famosa mística do Maracanã lotado. Após o 0x0 no Newton Santos com expulsões, tensão dentro e fora de campo, o novo cenário é esse aí. Então, está tudo em aberto. O segundo jogo, tudo pode acontecer dentro dessa partida, é buscar o equilíbrio. E a gente sabe também, se nós conseguimos um gol, ajuda, deixa a gente mais vivo ainda dentro da partida. Nas quartas de final da Libertadores, na parte de cima da tabela do Brasileirão e no caminho de seu primeiro título da Copa do Brasil. Força, o Botafogo já mostrou que tem, principalmente em mata-matas. Então, a gente está acostumado com essa situação, mas não quer dizer que por conta disso a gente saia na frente, sejamos os favoritos. E os goianos, um goiano apita, né? E o sexteto é goiano para esse jogo, né, Zé Roberto? É, nessa reta final da Copa do Brasil estão sendo utilizados seis profissionais da arbitragem e hoje no Maracanã todos são goianos. O Hilton Sampaio, o Bruno Pires, o Christian Passos, o Márcio Soares, o André Luiz Castro e o Osimar Moreira. O Hilton Sampaio, 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 o Hilton S